Oie, olá meus amores, sétimo ano, estamos aqui para os nossos últimos temas, falando sobre Brasil-Colônia, que são os dois últimos temas do nosso livro, estamos no tema 3 e 4 da unidade 8. Hoje vamos falar que finalmente os portugueses que vieram explorar aqui o nosso país, acharam o que eles estavam procurando desde aquela carta do Pedro Vaz Caminha, que é o que? Metais preciosos, que é o que? Ouro, prata, minério, diamante, é isso que eles estavam querendo. Estavam com muita inveja dos espanhóis, que de cara encontraram, lembra? Estavam com uma dor de cotovelo, que é quando você fica com raiva, com invejinha, estava com a invejinha dos espanhóis. E a gente usa aqui a palavra descoberta, porque de fato eles descobriram algo que não se tinha ideia, tanto os nativos do Brasil quanto os europeus. A gente não fala descoberta do Brasil, você não descobre alguma coisa que isso já tinha gente. Mas no caso de metais preciosos, sim, descobriram. E aí, descobriram, a gente vai ver como se deu esse processo e também como era essa sociedade mineradora. Spoiler bem desigual. Olha só, essa imagem muito bonita que tem no nosso livro, que é atual, uma representação em torno das casas, de uma moradia, grupo de moradia dos indígenas, o protesto fora garimpo. Garimpar é justamente procurar o ouro, porque esse processo, já vamos falar de cara, que esse processo foi devastador para o meio ambiente. Então, o que aconteceu? No final do século XVII, então, 1693, por aí, na região da Serra dos Cataguases, que hoje é o estado de Minas Gerais, acharam ouro, acharam uma pedra preciosa. Depois disso, nos atuais estados do Mato Grosso e Goiás, também foi aquela loucura. Alguém ficou sabendo? Cobriram ouro? É para lá que eu vou. E aí, Minas, atual Minas, Goiás e Mato Grosso, mas principalmente Minas Gerais, afinal, já tem um nome. Minas, onde você pode extrair o ouro, como a gente viu, prato e metais preciosos, como a gente viu, por exemplo, a mina de potassio, para o caso da América Espanhola. Então, Minas Gerais, por quê? Geral, todo mundo, várias. Então, aqui, você tem alguns tipos de extração, mas é a corrida para o ouro. Corrida do ouro, para extrair o ouro, que era feito também muito perto das águas, dentro de Minas também. O que acontece? Logo de primeira, Portugal definiu o seguinte. Olha, ele lançou um regimento, uma lei, falou assim, olha, para explorar, está livre. Pode explorar, mas você tem que pagar imposto para Portugal. Então, quem quiser, vai lá. Mas, imposto para mim, e vai ser imposto para Portugal. O que acontece? O interesse do ouro causou essa correria e o deslocamento de pessoas de vários lugares do nosso país atual, da América Portuguesa, para o interior. Então, continuando esse processo de interiorização que a gente viu, começa com os bandeirantes e com os sertanistas. E além da pecuária. E, gente, é nesse momento que o número de pessoas escravizadas vai explodir. É nesse momento que o Brasil vai receber muito, mas muito escravo. Porque você ainda tem cana, você ainda tem outras produções locais, e você tem a exploração do ouro. E ter escravo, além de ter mão de obra, é ser bem visto na sociedade, é você ser visto como uma pessoa rica e poderosa. Eu já falei para vocês que a moeda, até então, era contada como o número de escravos que você tinha. Só que isso vai mudar. Passa a ser, em algumas regiões como o Rio de Janeiro continua sendo, o número de escravos, quanto mais escravo, mais significava que você era rico. Porque você poderia comprar esses escravos. Mas a gente passa a ter também a moeda com o ouro. Moeda no sentido do comércio. Então, quando eles chegaram, de primeira, não foi fácil, não. Eles passaram fome, eles, miséria, não tinham lugar para morar. Então, essa corrida do ouro foi assim, opa, cheguei, estou com ouro. Uh, já estou rico, jogando dinheiro para o ar. Não, muitos não acharam, muitos morreram tentando. Mas aí começa o mercado interno, que vai aumentar. Outras regiões vão passar a viver para abastecer essas regiões do ouro. Porque se ninguém come só cana, gente, muito menos metal precioso. E aí, aqui, mapa do nosso livro, as regiões da mineração. Então, a gente está aqui, a capitania das Minas Gerais. Primeiro, a capitania era Rio, São Paulo e Minas. A gente vai ver como é que isso vai se dividir. Mas aqui, toda essa região, além dessa região, a gente tem aqui, no verde, as minas de Goiás e Mato Grosso. E aqui, a concentração das minas de ouro. E aqui, no Tejuco, a concentração de diamantes. Tá? Insalar muito ouro. Piada de quem vê novela antiga. Tinha um clone que elas falavam. Olha só. Guerra dos Emboadas. Começou logo treta, gente. Onde tem riqueza, tem treta. Fiquem tranquilos quanto a isso. A gente descobriu a riqueza? Hum, vai todo mundo querer essa riqueza. O pessoal não vai dividir. O pessoal quer a riqueza para si. Óbvio. Olha só. Os paulistas e os portugueses. É a guerra dos Emboadas. Emboadas era como os portugueses eram chamados. Porque Emboada é uma ave que tem um pé com plumas. E aí, como os portugueses usavam sapatos com plumas, toda aquela pompa europeia, começaram a ser chamados Emboadas, além de que eram botas altas. O que acontece? É a luta do ouro entre paulistas e portugueses. Quem vai ganhar? Os portugueses, os Emboadas. Além dessa... Só que esse conflito que dura dois anos, entre quem vai ficar com esse domínio, com essa exploração, temos algumas consequências. Lembra que eu falei, então, que a capitania era Rio, São Paulo e Minas? Você separa. Vira Rio de Janeiro uma capitania, São Paulo e Minas outra capitania em 1709. E o primeiro governador é o Antônio de Albuquerque, Coelho e Carvalho. Só para informação. Não precisa se preocupar com o nome desse homem. O que acontece? Você tem a fundação de várias vilas a partir de 1711. como a Vila Real do Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo, que hoje é a cidade de Mariana, Vila Rica, que hoje é a cidade de Ouro Preto, Sabará, que também é o mesmo nome hoje, São Dói do Rei, o mesmo nome hoje, Vila Nova da Rainha, que hoje é Caeté, e Vila do Príncipe, que é o Serro. Essas vilas que vão concentrar a exploração do ouro, principalmente em Ouro Preto. atualmente, Vila Rica. Mariana também, Nossa Senhora do Carmo, muito importante. Todas essas regiões vão ser importantes, mas Vila Rica é a região que acaba concentrando mais. E aí o que acontece? Para organizar essa questão do imposto, Portugal cria a Intendência das Minas. A Intendência das Minas é esse órgão que tem que controlar a exploração do ouro. Como é que funciona isso? Além de explorar, cobrar o imposto, fazer a justiça da região. Vai ser a instância jurídica da justiça em Minas. Na Capitania, ali ainda São Paulo, Minas, depois só Minas. O que acontece? Tem as datas. As datas são os lotes que tinham ouro nas regiões. Como é que funciona? Quem descobriu a região que tinha ouro, a data, escolhia duas partes. Uma parte tinha que ir para o rei. A outra parte ficava com o minerador que tinha a maior parte, que tinha mais escravos. Então, como é que fazia? Descobriram. Tem ouro ali. Como é que você vai fazer? Parte daquele ouro vai ficar para o rei, parte vai ficar com os mineradores que têm mais escravos. Só que as pessoas poderiam ir extrair o ouro, desde que pagasse o imposto. Depois a gente vai ver aqui a produção de ouro como cresce. De 5 quilos, chega a 20, 28 quilos rapidamente. O imposto principal era o quinto. O quinto era o seguinte. Era um quinto, já diz o nome. 20% do que era produzido deveria ser mandado para a coroa. Então, o que acontece? Produziu. Se você tem 100 quilos, nossa, 100 quilos é muita coisa, mas imagina, 100 quilos de ouro. Achou muito ouro. 20%, 20 desses 100 é para Portugal. Você já perdeu no imposto. É um posto alto. Você tem a finta, que é você tinha que mandar anualmente 30 arrobas de ouro para a coroa. Gente, uma arroba são 14 quilos. Façam a conta aí que eu não vou conseguir fazer de cabeça. Eu estou sem a produção aqui da matemática aqui comigo. Mas, se um quilo é 14, se uma arroba é 14, multiplica por 30. 14 vezes 30. É quando você tinha que mandar para Portugal. Então, além de você pagar um quinto, toda vez que você achava o ouro, você tinha que mandar uma grande porcentagem para a coroa por ano. E como é que fazia essa arrecadação? Você tinha a casa de função para pegar o quinto. Isso já é o ouro que é extraído em pó. Em pó, em pequenas pedras. Você não extrai barra de ouro, você extrai ou ele em pó ou pedrinhas maiores. Então, você pega esse ouro e você transforma esse ouro em barra na própria casa de função que ficava na colônia. Quando você fala olha, isso é tudo que eu tenho. Eles vão lá, medem, tiram 20% para a coroa e transformam em barra com o símbolo real. Com a numeração e o símbolo real. E aí, depois, vocês podiam vender, comercializar o que você quiser. Além disso, você tem o sistema de captação, que é a porcentagem de posses do minerador com os seus escravos. É isso que eu falei, né? Quem poderia acabar cuidando das datas era quem tinha mais posse. E a derrama, o Marquês Pombal, que era o secretário do rei Dom José I, entre 1750 a 1777. O que ele vai falar? Temos um novo imposto. Por quê? O ouro já estava acabando. Gente, quando a coisa vai acabando, o pessoal que pode, aumenta o imposto. Ele vai falar tem que mandar 100 arrobas. Essa conta eu sabia que fazer. 1.500 quilos para a coroa. Se você não manda, você fica sem a sua parte do ouro até você pagar. Não tem isso que tirar um quinto, não. É tira até pagar. Então, aqui tem uma charge fazendo essa crítica. Derrama. Aí, o minerador fala que diabo é esse? Sei lá. Mas se veio de Portugal, coisa boa não é. Era muita, muita exploração. E aí, nesse momento, vamos falar de algumas revoltas. Depois a gente fala da mais famosa, que é, em outro momento, a Inconfidência Mineira. Mas vamos falar, primeiro, da revolta de Vila Rica ou Filipe dos Santos. Filipe dos Santos era um tropeiro, que a gente já viu, o que é. que era o líder desse movimento, junto com o Pascoal da Silva Guimarães, que era um minerador e comerciante. E o que eles vão se revoltar? Com a casa de fundição e com o pagamento do quinto. Que é um pagamento absurdo. É muito alto. Então, eles vão se revoltar. Afinal, eles tiveram o trabalho todo, etc. E aí, tem que pagar um quinto? Eles não querem. Claro. Eles vão se revoltar na cidade, na Vila Rica, que é um... O que acontece? Eles querem redução do preço dos alimentos e que acabe a casa de fundição, porque estava impossível viver na região das Minas Gerais. Essa revolta vai ser controlada. Os líderes vão ser presos, mortos, enforcados, decapitados na praça pública, como é esse quadro. E aí, você tem a criação da capitania das Minas Gerais. É aí, depois, 1720, nessa revolta da Vila Rica, que você tem. Então, a capitania de Minas Gerais fica uma coisa só. E aí, algumas técnicas aqui da exploração do ouro. A mais famosa é a bateia, que é esse utensílio, como se fosse um cesto, que você vai fazendo assim, para separar o ouro de outros tipos de metais. Você pega a água, você consegue tirar a água e vê o que tem ali. Não é o que é areia, mas o que é ouro também. E metais preciosos, de maneira geral. Bom, então, a gente tem também o almocrafe, que é esse tipo de inchada para puxar e cavar o ouro. Além disso, a lavagem de morros e barrancos para separar o ouro e a exploração dentro das minas, das galerias, que aí você tira o ouro lá de dentro. Não está na água, não está o ouro que está correndo. Esse ouro é mais caro. E só quem conseguia fazer essa exploração lá dentro eram os mineradores mais ricos, mais escravos. E aí o que acontece? Lá no Arraio do Tijuco, onde hoje é diamantina, em 1734, descobriram que tinha diamante também, não era só ouro, não. E aí eles criam, essa é a prédio, uma fotografia do prédio onde funcionava a evidência do diamante. O que o rei manda fazer? Olha, sai quem mora aí, que eu vou dividir a terra em lotes. Uma coisa meio feudalismo. Sai que eu vou dividir a terra. O rei fica com a maior parte da terra e as outras partes do diamante é quem ele confia. A intendência dos diamantes, então, o que eles faziam? Administravam a área. Se a intendência do ouro, da mineração, era para as outras vilas, no Arraial do Tijuco, onde tinha diamante, era a intendência dos diamantes. E aí você tinha os contratadores. Quem eram os contratadores? Os contratadores, eles eram nomeados pelo rei durante quatro anos, pessoas de sua confiança, para explorar esse diamante. E eles podiam levar parte dos impostos. Eles também poderiam ter o poder de condenar a morte a quem roubasse diamantes dele. Então, ser contratador, gente, dava, além de muita, muita riqueza, prestígio político e social. O mais famoso deles foi o João Fernandes de Oliveira. Esse sistema, que já vou falar por quê, esse sistema durou em 1771, quando a coroa passou a administrar os diamantes, mas também porque os diamantes entraram em declínio. Por quê? Ao contrário de plantação, gente, maestorais preciosos, não renasce, né? Não cresce. Então, quando você tira tudo, acabou. O João Fernandes, ele foi conhecido porque ele casou, ele viveu junto, não casou oficialmente, com a Chica da Silva. A Chica da Silva, uma figura muito importante da nossa história, ela era uma escrava, uma negra escrava, que foi alforreada já adulta, e ela vive com o contratador. E o contratador, o João Fernandes, ele publicamente vive com ela e aceita ela, que na época era muito, muito raro e muito difícil. Então, ela era alforreada, ela conseguiu sua liberdade e ela tinha uma posição de destaque. Ela andava muito bonita, muito bem arrumada, muito luxo, né? E ela teve 13 filhos com ele e tinha um nível de vida elevado para a época para todas as mulheres, principalmente em relação às mulheres negras. Então, causava um choque, um fascínio naquela sociedade. O João Fernandes, em determinado momento, tem que ir para Portugal e ele leva os filhos, os homens deles, mas não se separaram, não se reencontram, porque ele morre em Portugal, mas não se separaram. E aí a sociedade mineira. Vamos ver com calma na nossa aula online. Mas, olha só, ricos, camadas médias, ou seja, os mineradores, os mais ricos, as camadas médias, que aí já eram comerciantes, garimpeiros, padres, etc. Comerciantes não tão ricos, quanto lá de cima, e os desclassificados. Os desclassificados é que não tinha nenhuma posição definida. O pessoal foi lá para buscar o ouro. E os escravos, que, olha só, a maior parte da população desclassificados em aspas, porque eles eram homens livres e pobres. Então, vamos trabalhar com calma essa proporção para comparar e ver como essa sociedade é hierarquizada e de cada posição representa muita coisa, representa onde você está, qual o prestígio, onde você consegue chegar, onde você consegue explorar nessa sociedade. E aí, o que aconteceu? Algumas das consequências, se a gente pensar nesse período, é uma integração de várias regiões. Mato Grosso, Minas e Goiás, onde tinham ouro, acabaram comercializando com outras partes do Brasil o que precisavam. O Nordeste vai fornecer o gado, a pecuária, como a gente viu, farinha de manho, indioca, alimentos. O Rio de Janeiro, artigos europeus, é o porto, o porto do Rio de Janeiro vai ser o porto de escoar essa produção toda. São Paulo, também fornecendo alimentos, e o Sul, os tropeiros, vão fazer essa rota lá para Minas também. E aí, falando de Rio de Janeiro, a gente tem dois caminhos, o caminho velho, que vai para Paraty, está saindo de ouro preto para Paraty, e o caminho novo, que sai de ouro preto para o Rio de Janeiro, que é o caminho da estrada real. Tem a estrada real do caminho velho, a estrada real, caminho novo, porque a estrada real do rei. Gente, o que acontece? O Rio de Janeiro começa no porto de Paraty, só que o ouro não dá mais conta de escoar só em Paraty, no porto de Paraty. Tem que ir para o porto do Rio de Janeiro. É nesse momento que, por conta da descoberta do ouro aqui nas Minas Gerais, você tem uma mudança da configuração do Brasil. O eixo econômico e político sai do Nordeste e vai para o Centro-Sul. O Rio de Janeiro vai virar capital em 1763, que antes era Salvador, porque o Rio de Janeiro vai virar o principal ponto de comercialização da América Portuguesa, justamente por conta do ouro. Lembra? Minas Gerais não tem mar, não tem saídas de escoamento. Tinha que vir para o Rio, que já era uma cidade maior do que Paraty. Então, acaba esse caminho novo. Então, consequências. Você tem, como eu falei, um aumento da mão de obra e do sistema escravista, que é absurdo. Você tem uma mudança, então, da economia, da importância. Sai do Nordeste e vem aqui, não é mais a cana-de-açúcar e sim a mineração. Um desenvolvimento e integração dos mercados. O barroco, vamos falar um pouco mais na nossa aula, mas eu sei que vocês vão ver, ou vocês já viram com o professor Adriana Lina Maravilhosa, que é essa arte. Essa aqui, gente, é uma imagem de ouro preto da Vila Rica hoje em dia. Esse estilo barroco que traz muito, que é um estilo muito ligado à religiosidade, como período. E aqui, gente, para onde vai esse ouro todo? Aqui, para as igrejas. Para onde? Para Portugal. Para o mundo. Então, isso é uma igreja estilo barroca, muito, muito, muito ouro. O principal artista é o Aleijadinho. Vamos falar dele também na nossa aula, com mais calma, que ele merece. Olha só, o trabalho, ele tinha uma deficiência na mão, e aí ele usava esse martelo. Temas religiosos, Jesus Cristo, que é um dos profetas, que ele vai retratar em Congonhas do Campo, a gente tem uma igreja na cidade de Congonhas do Campo, atualmente. E a gente tem o Santo do Paloco. O que é o Santo do Paloco? Lembra que eles não queriam pagar os 20%? Era um absurdo? O que eles faziam? Escondiam o ouro. Escondiam o ouro aonde? Atrás do santo, aqui, tinha uma portinha, eles escondiam o ouro para Portugal não ver, e aí escondia quem? Comerciante, escravo, todo mundo, de acordo com o padre. Faziam acordo com o padre, era mais barato pagar o pato do que pagar o imposto. Então, sobre arte, a gente vai conversar um pouco mais para a gente trocar e ver essas curiosidades do período da sociedade mineira. Eu amo vocês. Até a próxima. Tchau!